Olá turma do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos dar continuidade à temática passada. Hoje vamos falar o ponto sobre orientação corporal, que eu pedi para que vocês pudessem ler e ver. Nós analisamos na aula anterior algumas obras de arte egípcia e onde podemos notar que quase em todas as pinturas egípcias, as mulheres, elas, nas suas pinturas, estavam sempre com o rosto virados, de perfil, aparecia de perfil. E os troncos e os olhos eram retratados de frente. E eu falei um pouco que isso se denominou como a lei da frontalidade e que costumava ser seguido por todos os artistas da época. Hoje, dentro dessa lei da frontalidade, nós vamos falar um pouco sobre diversos tipos de pinturas egípcias que há registros de danças que destacam diferentes formas do corpo. Na página 16, se vocês olharem, nós vamos ver algumas imagens que mostram esse tipo de dança e que usa diferentes partes do corpo e que ocupa espaço. O primeiro momento, a primeira imagem é o plano de porta nas danças egípcias. Ele usava muito esse movimento que é chamado planos de porta. Depois, nós temos a segunda imagem, onde nós notamos que é o plano de mesa, onde as pessoas fazem a posição como se fosse uma mesa. Então, eram usados bastante esses tipos de planos nas danças egípcias. E, por último, nós temos a imagem, o plano de rodas. Então, nós temos aqui o plano de porta, de mesas e de rodas que era utilizado dentro das danças egípcias. E aí, na página 17, vai ser uma atividade que vocês vão fazer durante a semana para saber se vocês entenderam muito desse movimento, dessa orientação corporal que era muito usado, não só nas danças, mas também na cultura egípcia. E vocês vão, dentro disso, vão tentar com essas imagens descobrir que plano corporal essas imagens estão representando. E agora nós vamos fazer, vamos apreciar uma das artes egípcias, uma arte egípcia, que é a arte da rainha Nefertiti, que foi produzida pela artista egípcia Ana Buglia, nascida em 1946, no Cairo, que é a capital do Egito. Essa artista, ela pintou essa obra de arte que eu gostaria que vocês fixassem bem o olhar nela e pudesse ver alguns elementos, gente. É bastante interessante nós analisarmos essa pintura dessa artista, onde nós vamos ver que a pintura, ela se mistura com alguns artefatos, com alguns monumentos dos deuses egípcios. Um dos primeiros monumentos que nós podemos destacar é o busto da rainha egípcia Nefertiti, só que está aqui pela metade. E aqui, esse busto, por que será que esse busto ele aparece cortado pela metade? Então, a artista, quando ele é atrás ou ela faz uma obra de arte, tem todo um contexto inserido nessa obra. Não é simplesmente ela começou, pegou ali, começou a pintar. Não. Ela traz, cada obra de arte traz um pouco da sua cultura, traz um pouco da sua história, do seu povo. E aqui dentro dessa pintura, ela traz o busto dessa rainha, que teve a sua importância no Império Egípcio. Nós vamos falar um pouco também sobre ela. E aqui nós podemos ver também alguns dizeres que estão quase apagados, arroba, berlim. Nós vamos ver o nome aqui do Deus, né? Akinaton. E nós vamos ver também alguns deuses relacionados aqui, uns nomes quase que apagados, que traz um pouco da história. Um rosto que está com outro busto de outro rei egípcio. Então, tudo isso traz um pouco, nessa obra de arte de Ana Bouguigria, um pouco da cultura egípcia. Por que essa artista egípcia, ela traz essa obra de arte, essa pintura aqui, porque ela traz um diálogo do presente com o passado. Através dessa obra de arte, quem for contemplar vai trazer uma reflexão, vai trazer uns questionamentos e vai trazer a história, um pouco da história egípcia. Na página 19 do livro, vocês vão poder ver um pouco sobre essa obra de arte, o que ela representa, o que ela traz de cultura egípcia, de história egípcia. Ao lado do faraó, Akinaton, a rainha Nefertiti, como eu falei para vocês, diz que ela foi de extrema importância na cultura egípcia, ela realizou, gente, uma grande reforma no campo religioso, político e artístico do povo do antigo Egito. Só que essas mudanças realizadas por essa rainha durou pouco. Por que? Porque Tutakanon, que era um rei egípcio, ele foi sucessor de Akinaton e ele foi morto misteriosamente apenas com seus 19 anos. E essa morte fez com que os antigos, né, os antigos sacerdotes voltassem a dominar, a reinar e a conduzir a história do povo egípcio. E aí tudo que foi desse jovem e tudo que foi de contribuição que essa rainha trouxe, né, fez com que os antigos eles voltassem ao poder e tudo que ele tinha feito Akinaton foi apagado, foi apagado seu nome dos templos, foi destruído os seus monumentos. Por isso que isso traz uma explicação para essa obra de arte trazida aqui por essa artista, né, que ela representou o nome desse faraó quase apagado. É como se tudo que ele fez, esse sacerdote apagasse da história egípcia um pouco desse reinado e das contribuições trazidas por eles. Aí, dentro dessa obra de arte, gente, fez com que nós pensássemos como é que nós podemos admirar uma obra de arte? Que elementos nós podemos utilizar para que pudéssemos entender um pouco sobre essa obra de arte. Se nós não pesquisássemos, talvez nós poderíamos dizer aqui que essa obra, ela é feita de pinturas vivas, como a cor vermelha, predominante, cinza, com alguns rostos de pessoas e alguns nomes. Simplesmente isso. Mas se nós formos pesquisar, nós como fizemos, nós vamos descobrir uma história por trás dessa dessa pintura, dessa artista. E aí, um bom exemplo de como você pode admirar uma obra de arte, pode conhecer um pouco dessa obra, é descrever exatamente no primeiro momento que você está vendo. Se você pegar, como eu fiz, o elemento, ah, tem um bucho daqui de uma pessoa, tem uns nomes escritos, outros quase apagados, tem um rosto misturado. Então, isso é descrever. No primeiro momento, como você vê uma obra de arte, você descreve o que você está vendo. Depois, conhecer o contexto histórico com o qual ela se relaciona. Em alguns momentos, você também pode arriscar, interpretar sobre o que achamos que ela pode estar representando. Isso vai fazer com que você possa admirar e examinar essa obra de arte, né? Então, sempre procurar. Então, eu vou deixar para vocês como atividade que eu já falei, a página 17. E eu gostaria que vocês continuassem examinando essa imagem, o porquê dessas cores utilizadas na pintura. E quais as sensações que essas cores trazem, ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto